Com Fit Casa você pode, cabe no seu bolso e tem de tudo, tem vida e liberdade. More em um AP ao lado da Estação Brás. Fit Casa Brás, um residencial completo e moderno que cabe no seu bolso. Com mais de 25 itens de lazer para sua família. Apartamentos de dois dormitórios e estúdios. Aproveite. Fit Casa Brás, visite os decorados. Fit Casa Brás, ó, pra dizer adeus ao aluguel, né? E morar do ladinho do metrô, a menos de 5 minutos a pé, lazer completo pra toda a família? Vem escolher seu apartamento de dois dormitórios, tem estúdios, são mais de 25 opções de lazer pra toda a família. Gente, é imperdível. Lazer completo e o custo do condomínio baixinho, olha lá. Você tem piscinas, academias, churrasqueiras, brinquedoteca, espaços e muito mais. Olha só como é fácil. E olha só, segunda fase de lançamento é pro sonho da casa própria deixar de ser um sonho. Você tem apartamentos a partir de 150 mil reais. Se você tem uma renda familiar a partir de 2.400 reais por mês, já pode comprar. Prestação baixinha a partir de 520 reais mensais, se já mora no que é seu. Vai, já faz a reunião aí. Dá pra comprar? Vem comprar. Aliás, venha conhecer os decorados aqui no local. Fica na rua Visconde de Parnaíba, 1156. Informações, o telefone do plantão 31355155 ou acesse fitcasa.com.br. Hashtag vem pro Fit Casa. Voa!